Sinto muito, Lívia. Eu não posso parar a minha vida por causa da Elisa. Eu tenho a minha família para cuidar. Meus afazeres. Ela é sua família. Não estou exigindo um plantão 24 horas. Estou pedindo para você me ajudar a cuidar dela apenas. Ela é sua irmã também. Será que você se esqueceu? Ela é louca, Lívia. Ela não tinha o que estar na casa de ninguém recebendo cuidados. Essa louca devia estar no sanatório e não seguindo um beijo para nós. Ela não é louca. Eu não vou me meter com a Elisa. E se eu fosse você, também deixaria isso para lá. Ela sabe se cuidar sozinha. Ela sabe se cuidar. Tão maluca. Ela se bebeda direto e fica por aí dormindo na rua. E você considera isso como saber se cuidar sozinha? Se olhe no espelho. Fique encarando seu próprio reflexo por alguns minutos. Converse consigo mesma e pergunte se essa situação está certa, Raquel. Não tem jeito. Não existe um pingo de amor em você. Amém. 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 Eu trouxe esfirra de carne e outras coisinhas que você gosta. Você precisa comer alguma coisa. Já faz dois dias que você não come nada e... Sabe, a fome enfraquece, adoece e mata as pessoas. Eu já estou morta, Lívia. Eu já estou morta há muito tempo. Você pode achar essa conversa um pouco exagerada, mas acredite, não é. Eu estou cansada de taxarem minha irmã de louca. Na verdade, eu apenas a considero perdida. Tudo o que ela se tornou e tudo o que ela fez, não foi por culpa dela. Mas sim, de todos nós. Quando eu olho para ela, eu vejo um oceano de tristeza. Mas, nem sempre foi desse jeito. Éramos quatro irmãos. Raquel. Elisa. Eu. E o Luiz. Nós éramos bem pobres. E naquela época era tudo mais difícil. Épocas de fome eram muito comuns. E como toda família pobre típica de interior, trabalhávamos para os mais ricos. A maioria em roças e plantações de fazendeiros maiores. E não era diferente conosco. Ao menos, trabalhando nas plantações, tinha bastante sobra para nós. Era o que nos sustentava na maioria das vezes. Já que nem sempre o salário do nosso pai era o suficiente para arcar com todas as despesas. Naquele tempo, tudo era mais difícil. Tchau. Elisa, as roupas no varal já estão secas. Tire de lá, por favor. Preciso dar banho na sua irmã. Sim, senhora. Elisa, vamos! Miguel, onde pensa que vai levar a Elisa? Ela precisa me ajudar com as tarefas aqui. Ela vai comigo. Mas é claro que não. Leve o Luiz com você. Ele é lento demais, nem se compara com a Elisa. É um desperdício levar esse moleque. Coloca ele pra fazer as coisas de casa e me deixa levar a Elisa. Mas Miguel... Não vou discutir. Vamos, Elisa! Eu disse vamos, Elisa! Sim, senhor. Não vou discutir. Tchau. É claro que nada daquilo era culpa da Elisa. Ela realmente era muito boa nas plantações. O meu irmão Luiz, por sua vez, era péssimo em serviço pra Sawyer. É por isso que nosso pai preferia minha irmã para esse tipo de coisa. Mas levar a Elisa para um lugar onde só viam homens foi uma péssima ideia. Infelizmente, vivemos numa sociedade onde na maioria das situações a mulher é objetificada. E como a minha irmã não foi diferente. Preciso que me traga pelo menos mais dois caixotes vazios. Sim, senhor. Onde eu encontro? Tem um barracão depois das macieiras. Lá deve ter. Sim, senhor. Eu já volto. Tchau. Tchau. Procurando alguma coisa? Meu pai precisa de mais dois caixotes vazios. Eu vim até aqui procurar. Estão aqui dentro do lado do saco de adubo. Obrigada. Você precisa de ajuda? Não, eu não preciso. Obrigada. Eu já disse que eu não preciso de ajuda. Você não sabe mesmo como se portar na frente de um homem. Nisso eu posso ajudar. O quê? Não, vai embora. Não, vai embora. Não, vai embora. Só, 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 só. Socorro. Socorro. Você ainda é melhor do que eu pensei. E agora eu não vou deixar isso. Elisa, onde você está, menina? Filha, o que fizeram com você? Meu Deus, o que fizeram com você, minha menina? Quem fez isso com você? Quem fez isso com você, Elisa? Você se lembra? Quem fez isso com você, minha menina? Você viu, Fernando? Aconteceu uma coisa? Você viu ou não viu aquele filho da puta? Faz em algumas horas, desde que o Fernando, pela última vez. Eu vou matar aquele desgraçado! A minha irmã foi estuprada e o estuprador simplesmente desapareceu. Meu pai ficou furioso com aquilo e chegou a convencer alguns amigos a caçarem o Fernando por toda a parte. Mas ele nunca mais foi encontrado. A polícia tratou o caso com o Nesday e a minha irmã passou a ser vista como uma vagabunda. Como se ela tivesse consentido com a relação e estivesse envergonhada. Eu era apenas uma criança, mas por incrível que pareça, eu percebia tudo o que estava acontecendo. Quando eu olhava para a Elisa, de alguma forma, eu sentia meu coração apertar. As pessoas apontavam e diziam coisas sobre ela que não eram verdade. Ela passou a ter vergonha de sair de casa. E as coisas, ao invés de melhorar, pioraram. A minha família passou a ser alvo de chacota na boca das pessoas. Cidade pequena é o verdadeiro inferno. Boatos se espalham mais depressa do que uma chuva rápida de verão. Mas, infelizmente, os boatos nunca se tornam passageiros. Meu pai começou a ficar cada vez mais paranoico com as coisas que andavam vindo sobre a minha irmã. E começou a beber. E em alguns momentos de surdo, ele começou a descontar toda aquela frustração da Elisa, espancando-a. E não foi uma ou duas vezes. A minha mãe tentava impedir, mas ela sozinha não podia fazer muita coisa. A minha família estava sendo destruída pelas palavras que saíam da boca das pessoas. Você não parece tão forte agora. Me deixa em paz. Você é mesmo uma prostituta? É claro que não. Deveria ser. Você é bonita e bem gostosa. Ganharia muito mais dinheiro se aproveitando disso. Vai embora. Se você quiser, pode praticar comigo. Eu sou muito bom nisso. Você é o meu irmão, Luiz. Isso é nojento. E você não deveria estar me dizendo essas coisas. Não é nojento. Você já fez anos com um cara qualquer. Por que não comigo? Eu posso pagar se você quiser. Me solta. Me solta. Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Meu Deus, você está bem? Você está ferida. Me deixe te ajudar. Eu estou bem. Não, não está. Vamos procurar um médico. Não, eu não preciso de um médico. Então, me deixe ao menos limpar isso para não infeccionar. Por que está sendo gentil comigo? Não ouviu por aí o que as pessoas falam de mim? O que as pessoas dizem por aí nunca me interessou. E eu sei que tudo o que dizem sobre você é mentira. E como você pode ter tanta certeza? Porque os seus olhos dizem o posto de tudo aquilo que as pessoas comentam. Você é estranho. Talvez eu seja. Agora. Daniel apareceu no momento em que Elisa mais precisava. Ele literalmente cuidou de cada ferida dela. Tanto interna quanto externa. Eles se apaixonaram um pelo outro inevitavelmente. E embora todos aqueles boatos sobre a minha irmã ainda circulassem por toda parte. Daniel não se importou com nenhum deles. Ele acreditava na Elisa. E alguém que a compreendesse e acreditasse nas coisas que ela viveu e no tipo real de pessoa que ela é. Era o que ela mais precisava naquele momento. E com Daniel ela teve isso. Eles continuaram se encontrando como dois pompinhos apaixonados. Um dia após o outro. Elisa apesar de ter passado por tudo aquilo. O amor de Daniel a fortaleceu e trouxe esperança em sua alma. Então eles decidiram se casar. Mas pra isso. Daniel deveria pedir a mão de Elisa ao nosso pai. E foi aí que a segunda parte do pesadelo começou. Não. Papai. De jeito nenhum que eu aprovo isso. Seu Miguel. Por favor. Com todo respeito eu... Com todo respeito? Você tá maluco? Você é um desgraçado que apareceu aqui na porta da minha casa pedindo a mão da minha filha em casamento. Ela anda pro teu bico privete. Eu a amo seu Miguel. Eu a amo de verdade. Ela não é uma vadia. E eu jamais deixaria minha filha se casar com merda feito você. Papai, por favor. Chega. E você? Se eu ver você por aqui de novo, eu juro que eu vou arrebentar essa tua cara de cínico. Fora daqui. Fora daqui. Eu disse fora. Fora. Papai, eu realmente o amo. Amor, não vai pôr pão na tua mesa pra você comer. Não vai comprar o sabão pra lavar tua roupa. Amor, não vai te vestir. Não vai encher tua barriga. Eu não me importo com isso. Eu só quero ficar com ele. Você tem que querer estar com um homem de verdade. Um homem que já tem uma vida feita. Que vai poder te sustentar. Filha minha não vai casar com um pobretão pra ter que trabalhar em roça. Correr risco de ser estuprada de novo. Seu Joaquim está viúva há algum tempo. Ele tem uma condição boa. Gosta de você. E você irá se casar com ele. Mas eu não quero me casar com o seu Joaquim. Eu amo o Daniel, papai. E com ele que eu quero estar. Você vai fazer o que eu estou dizendo porque é o melhor pra você. Não, eu não vou. Você vai fazer o que eu estou mandando. Você vai fazer o que eu estou mandando pelo seu próprio bem. Não, eu não vou. Você vai ficar bem com ele. Nunca mais vai ter que passar fome de novo. Ele tem uma condição boa, filha. Queremos o melhor pra você. Tente entender o seu pai. É claro que tudo o que nossos pais haviam exigido tinha sido em vão. Elisa já tinha passado por coisa o suficiente para deixar qualquer pessoa traumatizada pelo resto da vida. No fundo, ela sabia que havia encontrado o amor da vida dela. O Daniel. E se casar com um homem que não fosse ele estava fora de questão. Ela sabia no fundo que nossos pais estavam preocupados. Você pode considerar um absurdo esse tipo de situação como casamentos arranjados. Mas na época era mais comum do que você pensa. Principalmente tratando de famílias pobres como a nossa. No fim das contas, Elisa e Daniel tiveram um último encontro. Onde ela contou o que havia acontecido. Meu pai quer que eu me case com o seu Joaquim. E ele já até prometeu a minha mão pra ele. É, ele tem uma condição boa. Você não teria que se preocupar com nada pelo resto da vida. Você sabe que eu não quero me casar com ele. Eu quero ficar com você. Você viu o que aconteceu? Seu pai me odeia. Ele nem sequer me deu uma chance de tentar ser alguém bom o suficiente pra você. Você já é bom o suficiente pra mim, Daniel. Você tem tudo o que eu preciso. Elisa. Eu te amo. Eu também te amo. Você fugiria comigo? O quê? Desculpa. Eu sei que parece loucura, mas... Eu não consigo me imaginar sem você. Eu me sinto da mesma forma. Eu sei que somos alguém que não pode dar o que você merece. Mas eu prometo a você que eu vou dar o máximo de mim todos os dias pra ser um bom marido pra você. Eu tenho medo e se algo der errado e meus pais descobrirem, meu pai me daria outra a sua. Vamos descobrir quando já estivermos bem longe daqui. Vamos, Elisa. Vamos construir a nossa vida juntos. Vamos pertencer um ao outro longe de toda essa loucura. longe do seu pai. Eu não sei o que dizer. Longe da roça. Longe da roça. Longe dessa gente que não te conhece e só sabe julgar você. Eu não sei o que dizer. Mas no fundo eu sei que se eu ficar eu vou enlouquecer. Eu sinto que eu estou no meu limite. Então vamos embora. Tá bem, você me convenceu, mas... Pra onde fomos? Não tenho certeza. Vou pegar todas as minhas economias E vou verificar o mais longe possível que meu dinheiro poderá nos levar. Quando iremos? Que tal amanhã à noite? Seria melhor de madrugada depois que todos estiverem dormindo, eu acho. Umas duas da manhã é um bom horário? Acho que sim. Estou feliz. Porque finalmente vamos ficar juntos. Eu também estou. Estou com um pouco de medo, mas feliz ao mesmo tempo. Obrigada, Daniel. Obrigada. Obrigada, Daniel. Elisa ficou ansiosa pela fuga. Ela passou o dia todo distante, mas não parecia estar triste. Ela parecia estar esperançosa. Talvez com a esperança de que a vida dela melhoraria para sempre. Pois ela estaria com seu grande amor. Quando a noite caiu e todos nós adormecemos, Elisa se levantou. Pegou o suficiente que o coubesse numa pequena mochila de costas e saiu de casa discretamente, sem fazer nenhum barulho. Elisa fez uma longa caminhada até a estação de trem. Seus pés provavelmente ficaram doloridos. Mas isso não era importante. Logo, ela estaria fugindo de toda aquela loucura e nunca mais veria ninguém daquele lugar que trouxe tanta frustração em sua vida. As horas passaram e o Daniel não apareceu. Me deixe sair, pelo amor de Deus. Ele está me esperando. Por favor, me deixe sair. Me deixe pela. Por favor, por favor. Por favor. Amém. Elisa, ele não vem. Eu era apenas uma criança e não consegui captar tão bem o que estava acontecendo naquele dia, mas a reação de Elisa naquele dia nunca saiu da minha mente. Hoje eu entendo que o Daniel era a última esperança de uma vida melhor para mim. Ele foi a pessoa que ela depositou todo o amor e toda a confiança dela. Ele era o porto seguro da Elisa, era o que mantinha ela viva. E quando finalmente eles tramaram de fugir para ficarem juntos para sempre, ele não foi. Eu não consigo nem imaginar a dor que ela estava sentindo naquele momento. Desde aquele dia, foi como se Elisa não estivesse mais lá. É como se ela tivesse morrido e o que víamos era apenas o seu corpo vagando sem alma. Era como uma morta viva. Por fim, ela aceitou se casar com o seu Joaquim sem questionar. E mesmo no dia do casamento, ela tinha o mesmo semblante distante. Depois do casamento, Elisa e o seu Joaquim se mudaram para outra cidade. O seu Joaquim era realmente um bom homem. Ele fez de tudo para que ela fosse feliz, mas... Elisa já estava em pedaços e nada foi capaz de juntar esses pedaços de volta. Tudo o que eu posso dizer é que... Depois daquele dia na estação de trem, Elisa nunca mais voltou para casa. O seu joaquim é o seu joaquim. O seu joaquim é o seu joaquim. Eu me lembro das coisas que aconteceram naquele dia. Eu sei o porquê o Daniel não foi até a estação de trem de encontrar. O Luiz descobriu que vocês planejaram fugir. Ele contou para o nosso pai e logo ele contou para os pais do Daniel. Então eles trancaram ele. Foi por isso que ele não podia. E o que aconteceu com ele? Ele sofreu um acidente alguns anos depois que você se casou e faleceu. Eu sinto muito. Está tudo bem. Já passou. E eu já estou morta de qualquer forma. Você disse que tinha trascido esfirras. Eu estou com fome agora. Eu vou colocar os braços na mesa. Obrigada, Lívia, por me contar. Mesmo que seja tarde demais. Eu me sinto melhor em saber a verdade, mesmo que depois de tanto tempo. Eu não consigo olhar para minha irmã Elisa e não sentir o meu coração partir em mil pedaços. Eu só consigo pensar no quanto ela é forte por ter passado por tanta coisa sozinha. Essa história é sobre como uma moça simples e pura do interior teve a sua vida, seus sonhos, sua esperança e o seu amor destruídos por pessoas que deveriam apoiá-la. Essa é uma história para mostrar a vocês o quanto um estupro pode mudar uma vida para sempre. Essa é uma história para mostrar para vocês que um estupro nunca é culpa da vítima. O fardo, o peso, as consequências e os traumas sim. Me desculpe contar essa história tão triste para vocês. Mas, infelizmente, nem todas as histórias têm finais felizes. E essa é uma delas. Ainda mais, não é? Ainda mais, não é? Ainda mais, não é? Ainda mais, não é? O que você pode ter o seu coração? O meu coração é difícil uma coisa que você tem, Eu vou deixar você dar,